Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, eu tô aqui com esse fone aqui né, é o Revit 2002D que é o fone mais querido de vocês aí que estão comprando no AliExpress, eu sei que você tá de olho em um desse eu sei que você comprou um desse, tá todo mundo comprando esse fone e hoje eu trouxe ele aqui e vamos pro unboxing e primeiras impressões então galera, antes de passar pro unboxing desse bichão aqui, eu quero só trocar uma ideia com você você que tá aí de passagem pelo canal, às vezes você caiu de paraquedas, tá vendo aqui o primeiro vídeo, viu os recomendados e tal eu trago muito conteúdo desse tipo aqui, hoje tem headset, mas já teve monitor, hardware em geral, teclado tem muita coisa relacionada aqui no canal, então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal dá essa força aí, é só esse botãozinho vermelho que você aperta que tá aqui embaixo, mas que dá uma força enorme pra eu continuar produzindo conteúdo, então agora vamos passar aqui pra parte do unboxing já de início, dá pra ver aqui que na caixa né, a caixa tá mais sóbria, antigamente vinha uma caixa mostrando o fone e tal essa caixa aqui é uma caixa toda preta, com esse nome aqui Game Note aqui na frente, que parece ser uma linha gamer né, da Revit não sei dizer com certeza, mas parece que é, logo marca da Revit, algumas considerações aqui olha aqui embaixo, algumas considerações aqui já sobre o fone destacando aqui o speaker de 53mm, que parece ser um speaker bem grande e deve conferir aí uma boa quantidade, uma boa qualidade de áudio, na verdade pra gente utilizar né nas demais laterais não temos nada né, tudo bem sóbrio, olha aí então vamos tirar o lacre aqui, vamos abrir pra gente conhecê-lo mais de perto, vamos ver pronto, o lacre retirado, vamos tirar aqui da caixa aqui é um saco simples, aqui já começa aqui, isso aqui deve ser um manual de instruções né, e é mesmo, olha aqui ó manual de instruções, isso aqui vocês não costumam ler muito né, eu não sei se vão precisar vamos pegar o restante das coisas aqui pra gente ver se tem necessidade aqui, dentro de um saco, vem o fone propriamente dito, e o restante das coisas né olha aqui ó, tudo aqui ensacado e, vou fazer uma consideração aqui, não que eu ache isso importante, tá de fato pra mim, tanto faz mas, pô Harry, eu vi outros unboxings né, e na versão anterior né, antigamente, você costumava mandar essas coisas aqui tudo dentro de uma caixinha, tudo bem separado né, aqui você só enrolou tudo e aí colocou aqui, parece que tá de qualquer jeito é né gente, melhore né, é melhor, quanto mais arrumadinho, quanto melhor a experiência já no unboxing, maior a sensação de que você tá abrindo um produto premium eu como não ligo a mínima pra isso, tô de boa aqui, só de tá com o fone na mão vamos continuar, porque, eu vou começar aqui logo aqui com, já que já veio tudo junto com tudo que vem aqui né olha aqui, eu vou separar tudo ah, isso aqui já tá colado, eu vou deixar aqui separado pra gente falar por partes aqui, a gente tem um fone, propriamente dito, e é um fone bonito né, um fone robusto e tal bacana, mas eu vou falar dele daqui a pouco esse fone aqui, ele vem acoplado a um cabo esse cabo aqui, é um cabo de nylon, um cabo que parece ser de boa qualidade, mas que já deu pra ver que ele enrosca um pouco né nesse cabo aqui, a gente tem um potenciômetro, com opções aqui pra aumentar e diminuir o volume e aqui a gente tem um ult, ou som, para o áudio do microfone prosseguindo aqui, a gente tem aqui uma entrada P3, tá? essa aqui é a entrada principal P3 essa entrada você pode dividir pra P2, por meio desse adaptador que já vem na caixa, olha aqui ó P3 e aqui o P2, que você pode utilizar aqui no computador, em outros meios e esse aqui é um microfone, tá? O microfone, repare que ele tem, é aramado né, então você pode deixar ele meu, será que eu quebrei isso aqui? não, parece que não, mas ele fica aqui no lugar, tá? Então é bem ajustável, bem personalizável isso é muito bom, e a melhor parte é que ele é destacável né, tem o plugzinho aqui que você só coloca aqui no headphone deixando isso aqui tudo de lado, a gente vai agora pra peça principal né, que é o corpo do headphone o headphone não é pequeno, tem essas artes aqui em metal né, isso aqui é ajustável, muito bom olha aqui, isso aqui é metal mesmo né, olha aí, é em metal mesmo, muito bom as espumas aqui parecem deixar um bom espaço pra orelha, já dá pra ver aqui que o fone é bem flexível também né olha aqui, dá pra chegar pra frente e pra trás, isso aqui é corino e eu moro em Salvador né, isso aqui deve dar uma esquentada na orelha, mas tudo bem né, tá aqui o corino, parece ser de boa qualidade uma desvantagem do corino é que ele costuma descascar com o tempo né, mas isso aqui é destacável né, dá pra ver aqui embaixo que dá pra tirar isso aqui, então pelo menos você tem a possibilidade de trocar por novos aqui a gente tem em cima um material mais emborrachado né quase um corino aqui cobrindo embaixo a gente tem um mais confortável aqui tem um fio que leva esse fio aqui, quem tem dúvida ele não é destacável e às vezes surge mesmo esse tipo de dúvida porque algumas remarcações né o mesmo fone só que com outra marca é um chip chapa branca né e aí você só coloca sua marca em cima algumas remarcações dele como por exemplo o Redragon Zeus tem um fio destacável aqui além do microfone tá esse Revit aqui ele não tem isso o microfone é destacável mas o fio principal não é uma outra diferença né desse fone aqui pra algumas remarcações mais famosas como o Redragon Zeus, o Fallen Morcego é o fato de que eles vêm com uma plaquinha de áudio USB esse aqui ele já não tem claro, você pode comprar essa plaquinha por fora a qualquer momento pra poder colocar aí no seu e eu acho até melhor a plaquinha de áudio USB né dar uma melhorada algumas pessoas já vi falando que esse áudio aqui tem um pouquinho de ruído a gente vai testar isso especificamente agora o computador tá ligado aqui né eu já vou sair colocando ele vou colocar o Audacity ali e a gente vai testar tudo direitinho 6 horas e meia depois a gente já vai passar pros testes deixa eu colocar aqui esse aqui é o P3 pra P2 né a gente vai testar aqui logo de cara o P2 aqui e vou colocar o Audacity aqui pra gente ver como é que fica vou cortar aqui e a gente já volta testando vamos lá então galera, eu tô testando aqui o áudio dele deixa eu até abaixar aqui né o áudio me pareceu de boa qualidade melhor que muito headset por aí que acaba estourando né esse daqui ele tem um grave até equilibrado claro que ele não é muito puxado lá pro grave né ele é mais puxado pro agro, pro agudo 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 burrice agudo e aí o som agudo né o grave acaba não saindo assim tão forte mas não quer dizer que seja qualidade tá até bem equilibrado dá pra ouvir música mais boa nesse rapaz aqui vou colocar aqui perto do microfone só aumentar o volume aqui não sei se o microfone não sei se o microfone de lá pela vai captar a qualidade real né mas é isso agora eu já vou colocar ele a gente já vai voltar pra poder fazer o teste com o áudio daqui né com o áudio captado pelo microfone eu vou fazer aqui duas situações a primeira a captação direta pelo computador como eu utilizei né o adaptador do P2 pro P3 e aí a gente consegue usar o P2 ali nas duas entradas do computador e aí a gente vai fazer esse teste logo na sequência eu vou fazer o teste no celular pra gente ver como é que fica então galera tô de volta aqui vocês vão notar que eu tirei o lapela né porque o áudio tá sendo agora o do headset aqui ele tá na entrada P2 ali do computador seja o microfone na entrada de microfone tudo certinho e é o tal caso né muitas pessoas falam que esse microfone ele tem meio que um chiado né e a placa USB que as remarcações dele tem servem exatamente pra tirar esse chiado quanto ao abafamento do som abafa muito bem cara eu não consigo ouvir aqui o que tá de fora eu tenho até certa dificuldade pra me ouvir falando eu não sei como isso vai refletir aqui no som tô registrando agora aqui esse som ele vai pro vídeo sem tratamento pra vocês terem uma boa ideia mesmo do que tá se passando quanto ao microfone em si ele é muito confortável as esponjas dele dá muito conforto muito mesmo e sobre o áudio eu ainda não posso opinar porque eu não ouvi né eu vou acabar de gravar aqui pra poder ver lá como é que ficou o áudio sem tratamento é o que eu vou colocar aqui no vídeo e aí eu volto no final pra completar agora eu vou tirar aqui o P2 do computador e vou colocar no celular que eu tô gravando pra gente ver como é que fica voltei galera dessa vez com o headset ligado ao celular tá eu não sei como vai ficar o áudio não vi ainda né então eu vou fazer essa gravação aqui e aí no final eu vou voltar já com o microfone de lapela tudo direitinho só pra poder a gente ver como é que foi eu tô falando bastante pra gente testar né a qualidade aqui do microfone do Revit 2002D dessa vez utilizando a entrada P3 né essa compatível com o smartphone como ele traz a P3 e traz o adaptadorzinho pra P2 eu tinha falado aqui sobre as questões né de comodidade aqui do fone o fone ele parece bem construído mesmo né questão aqui de trazer conforto a quem tá utilizando já o microfone eu percebi que isso aqui ó não sai como eu já mostrei no microfone de lapela que eu uso vou deixar um cardzinho né aqui em cima e aí vocês podem dar uma olhada mas nesse microfone essa espuma aqui ela é removível tá você pode caso tem algum desgaste com o tempo trocar eu não sei se essa daqui chega a desgastar com o tempo né mas é melhor ter né é melhor ter a opção de trocar porque nunca se sabe o que pode acontecer acontece sempre alguma coisa aí que às vezes acaba fazendo com que a gente queira trocar né alguma coisa às vezes até com questão de qualidade mesmo mas é isso galera encerrei aqui os dois testes agora eu vou ouvir os dois áudios pra poder ver como ficaram e volto pras considerações finais sobre o fone prontinho galera já com os testes feitos tô de volta aqui e o bichão não decepcionou aqui vou explicar aqui mais resumendamente o que aconteceu né no primeiro teste que foi aqui que eu gravei direto no audacity ele tem aquele chiadinho meio chato né isso é uma característica inclusive de redes que não tem aterramento que não é meu caso aqui tá bem aterrado é eu refiz né a rede elétrica aqui do local pra transformar num mini estúdio pra poder eu gravar então tá tudo aterrado bonitinho então não devia acontecer isso a qualidade do áudio eu também não curti tanto isso aí passa muito pelo Kodak que é usado né o Kodak dessa placa aqui inclusive da TUF B450M Pro Game é um Kodak muito bom é o Realtec S1200A então é claro que eu esperava um áudio de melhor qualidade mas pra isso provavelmente eu teria que usar a porta SPDIF né que não é utilizada aqui aqui é só a HD áudio normal que tem aqui no fundo da placa isso é uma das críticas que eu faço bastante a essa placa aqui é o fato dela ter um Kodak de áudio de ótima qualidade mas que só pode ser explorado se você tiver como plugar um SPDIF na placa mãe né ela não coloca na carcaça ali do fundo da placa mãe então é tirando isso a gente passa pro segundo teste que foi o teste feito já com o headphone headset no celular e aí cara muito bom né o Kodak que eu uso aqui pra gravar de mi frente é um Redmi Note 9S né em cima eu uso o AEP40 e a qualidade do som né pelo que eu pude ouvir aqui eu gostei muito eu coloquei o áudio aí antes no vídeo pra vocês sem tratamento vocês podem ver com mais clareza mas eu gostei gostei da qualidade tipo não é melhor por exemplo que esse lapela que eu tô utilizando mas é um áudio bom tá é um áudio da média um pouco acima da média ali e dá pra utilizar tranquilamente então eu acredito pelo resultado do teste no celular que tendo um computador com um Kodak legal ou tendo uma plaquinha USB né que infelizmente ele não traz mas que você pode adquirir por fora tá isso aí já resolve bastante eu gostaria de ter uma plaquinha USB aqui eu fiquei realmente curioso pra testar esse fone aqui com a placa USB pra melhorar a qualidade do áudio né inclusive da entrada mas infelizmente não será possível eu vou tentar trazer em um próximo vídeo e é isso que fica galera eu gostei bastante do fone gostei da construção muito bonito tem muita coisa interessante aqui nele quanto a conforto quanto a qualidade do áudio inclusive né com graves equilibrados não muito potentes qualidade do microfone uma boa qualidade né é claro que não é um headset top ele é um headset de entrada um bom headset de entrada então ele traz ali na medida tudo o que ele tem que trazer tá aprovadíssimo esse meninão aqui eu vou testar nos próximos dias então deixem aqui nos comentários se vocês querem um review ou se vocês querem ver alguma coisa específica sobre esse headset aqui sobre o Revit 2002D tá bom eu vou ficando por aqui obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal pra dar essa força e até a próxima e até a próxima